Os policiais do DECAP prenderam dois faccionados de organização indiferente na zona sul de Teresina. O Clidenor é especialista em roubo de carga, vixi, e já o Branco, ele é acusado de roubar uma empresa. Olha aí, eles devem ter uma ficha criminal extensa, né? Ligados aí ao crime, que daqui um dia estão aparecendo aí cheio de bala. Entro mostrando aqui, que é um menino desse aí, ele só serve para favorecer o mercado de venda de caixão, venda de coroa de flor, favorecer o Cabaquim Teco, como é o nome dele, o Coveiro, favorecer Coveiro. E aqui também o pessoal que trabalha com aquelas artes, né? De Santinho, né? O Santinho, o padre também ganha, né? Porque o padre ganha para rezar a missa, né? Não ganha? Ganha, o padre ganha também. A missa, ei! Rezar a missa desse menino bem aqui, que ele morreu cravejado de bala. Rapaz, quer dizer, é uma indústria, né? Quando o menino desse aí morre, ele favorece um bocado de gente, né? Venda de vela, né? Venda de vela. O que mais? Palito de fósforo, que a vela para acender, parece que é de fósforo. Camisa, né? E tem as camisas, né? É mesmo as camisas com a imagem, né? O caixão, não, tudo eu falei, já falei. Já falei também do Coveiro. O quê? Não, é, tem a... Ei, tem o negócio também lá do cemitério, a taxa, não tem valer. Tem, tem uma taxa que paga lá. O jazigo, não é? É. A flor também já falei, que é a coroa de flor. Quer dizer, é um... É um mercado grande. Mercado grande. Às vezes ainda tem a mortaia, né? A mortaia. Ah, o algodão para botar na venta, né? Tem o algodão. É, é verdade. E outra coisa, o cabo aqui ganha também, o médico legista, que não vai fazer... Então é um comércio grande, quando morre um menino desse aí, É um bocado de jeito, dependendo da morte do menino desse. Bota a mateira no ar, vai, desgrama. Bota aí, cabrinho. É, eu sou a 10. Se você pensa que eu estou vindo de Uber, é não. Essa viatura pertence à DICAP, que é comandada exatamente pelo delegado M. Maia e a sua equipe. Olha só, a equipe de M. Maia está aqui, chegando à delegacia, Chegando à especializada que ele comanda, a Maurício, está lá o Ribeiro, está lá todo o pessoal desta especializada. E com ele, dois homens, olha aí, são dois homens. E quem vai dizer quem são eles é o delegado M. Maia. Delegado, quem são esses homens? Esses homens são dois ladrões, contumazes, na prática do uso de arma de fogo contra o patrimônio. Um é conhecido por branco, ele pertenceu ao comando vermelho, disse que não está mais. Mas você sabe, uma vez faccionado, sempre será. Ele praticou um assalto contra uma granja no ano de 2020. No ano de 2018, ele roubou um caminhão com secos e molhados. Você vê que isso aí não é para qualquer ladrão, roubar um caminhão cargueiro. E tem mais umas cinco passagens pela polícia. Os dois são furagidos da justiça. O branco foi preso na casa da sua mãe. Não resistiu à prisão porque não teve oportunidade nem de fuga. O Amarillo e o Ribeiro chegaram com cabujário e mão na massa. Foi feita a primeira prisão na Prainha. Ele está sendo conduzido à central do flagrante, em companhia do Clidenor. O Clidenor é outro ladrão também, que praticou um crime contra a empresa Águas de Terezina, há uns dois anos atrás. Também nega ser faccionado, mas as informações que nós temos, ele é outro faccionado de outra facção aqui de Terezina. Agora, delegada, a pergunta é, eles já descem ou ainda passam por audiência de custódia como é? É, toda prisão hoje é necessária à audiência de custódia. Eles vão passar pela audiência de custódia, mas como se trata do mandado de prisão, de recaptura, com certeza eles serão o caminho natural à detenção. Deu trabalho para a equipe? Não deu, não teve chance porque a equipe foi mais ágil e conseguimos dar cumprimento a esse mandado de prisão. No amanhecer do dia. No amanhecer do dia. Então tá aí, dois homens fora de circulação, de cape, mais uma vez. Chega na frente e coloca mais dois homens fora de circulação no submundo do crime. Com a imagem de Francisco Souza, Tony Black, da Dicape, para a TV Antena 10. Olha, esse bicho bem aí que ele tá com a tatuagem ali de um rei com a coroa na cabeça ali não é Jesus não. Olha, bem aí não é... Ei, essa tatuagem bem que ele tem no braço aí aí não é Jesus não, viu Maria? Aí deve ser aqueles reis que tinha lá na Inglaterra, né? Richard, Ricardo Coração de Leão, que tá aí passando, né? Na televisão, como é aquela televisão lá, Maria? Que passa, é... Né? Jag Flix, né? Jag Flix, sei lá. Não sei como manda a manhã. Aí não é Jesus não. Não é Jesus que ele tem. Porque, olha, os cabos têm mania de querer tatuar Jesus no coração, mas eles têm o diabo desenhado... Não, Jesus no braço e o diabo desenhado no coração, né? Então, quem tatua o terço, Nossa Senhora, que eu sou devoto em Nossa Senhora, aí quem tatua no braço, aí pega e tem o demônio no coração, não adianta não. Porque a tinta, ela não significa nada, né? O que significa que é o amor que você tem no coração por Jesus e pelo que é sagrado. Ninguém desse não tem coração de se ligar à coisa que presta, não. E ele vira a cara. Mostra a cara, porra. Mostra a cara. Assume o teu, né? O teu problema com a sociedade. Assume. Não vira a cara, não. É uns vagabundo paia, né? Porque esse cara quer ser vagabundo, mostra a cara. Olha isso, mostra a cara. Mostra a cara. Mostra a cara dele. Eu adoro por ter isso aí. Rapaz, em pensar, viu, Maria? Que um político brasileiro criou uma lei chamada abuso de autoridade, onde a polícia não pode passar para a imprensa a foto do bandido, se não for rasurada, né? Para não ter problema. Não sei quem foi que criou essa lei, não, viu? Mas tem essa lei. Tipo assim, não pode mostrar. Foi um deputado federal, ou foi um senador, não sei. É um cara desse aí que... Maria, depois tu examina quem é. Eu não quero votar nesse... Não quero nem olhar para a cara desse cara. Esse cara fez um desfavor para a sociedade, viu? Eu acho que o Brasil tinha que prender político. O cara fez uma lei, e ela não é favorável à sociedade, ele devia pegar pelo menos uns 5 anos de cadeia. Né? Porque se político fosse preso, eles não iam fazer lei idiota. Lei imbecil. Lei que não dá, não serve à sociedade brasileira. Né? Você já notou que política é punida, né? Não é punida, os caras não são punidos, não.